Esse vídeo é patrocinado pela Red Games. Na Red Games você encontra jogos e assessores para o seu videogame, além do grande diferencial da equipe Red, que é a venda de perfumes e produtos importados. Eles também contam com um estoque caprichado para não te deixar na mão na hora daquele grande lançamento. Quer saber mais sobre a Red Games? Acesse o link disponível na descrição e fique por dentro. Para você que está ligado, aqui é o Spirlandelli e não conhecendo o game de hoje, jovens, eu trago para vocês o jogo Paragon, um game multiplayer exclusivo para PC e PS4, criado pela Epic Games, que por sinal é o mesmo estúdio responsável pela série Gears of War, beleza? Então vocês já sabem, né galera? Fiquem ligados, à vontade. Hoje não tem tela de carregamento, então vai ser bem mais rápido e objetivo. Eu vou trazer uma partida online jogada por mim mesmo, inclusive eu vou explicar um pouco do game para vocês também. Então, vamos nessa. Bom galera, de começo a gente tem alguns personagens disponíveis no jogo, né, antes de jogar. Eu não trouxe essa tela para vocês porque aqui eu tinha começado a gravar depois de uma partida, mas aqui vocês já vão entender bastante o que eu estou querendo dizer e toda essa explicação. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês e dizer é que no decorrer dessa minha jogatina aqui, eu tenho certeza, mano, que vocês vão perceber que o game se parece muito, muito com League of Legends, ou digamos o mais famoso LoL, que também é um MOBA. E eu vou explicar mais ou menos embasado em LoL, beleza? Porque acredito que muitos entenderão da melhor maneira, e mesmo aqueles que nunca jogaram LoL, também vão conseguir entender de uma maneira muito boa. Bom galera, Paragon é um jogo em terceira pessoa, né, os mapas apresentados no jogo, eles são simétricos, e as bases estão localizadas nas duas extremidades opostas de um mapa. Os jogadores aí tem a tarefa de derrotar o time adversário e destruir o núcleo em cada base aí. A gente pode atingir a base dos nossos oponentes através das três faixas existentes em cada mapa, tipo, cada caminho é protegido por torres defensivas, né, que protege as bases, atacando qualquer inimigo que esteja dentro do alcance automaticamente. Digamos que é o mesmo esquema, mano, imaginemos aí que temos o top, né, que no jogo é o caminho da esquerda, o mid, que é o caminho do meio, e o bot sendo o caminho da direita. E por último a gente tem o famoso jungle, que é chamada de selva aqui no game. E dentro dessa selva, os jogadores, eles podem encontrar recursos adicionais para suas equipes, com o risco, né, de encontrar monstros que a gente vai lá, ataca os monstrengos, e ganha habilidade de ataque ou coisa do tipo. Além do conhecido primordial, que digamos que seja o dragão que tem no LoL, vocês estão lembrados, né, quando você tiver a oportunidade aí de jogar, e os jogadores da parte dizerem, e aí, mano, vamos lá fazer um primordial e tal, saiba que seria como se eles estivessem chamando você para fazer um dragão no LoL, para que, então, eles tenham habilidades mais poderosas durante os turnos, e isso envolve muita coisa, velocidade de ataque, habilidade, recuperação de vida, mana, e aí vai, mano. Quem joga LoL também sabe disso. Pô, Sperlandelli, você veio explicar Paragon ou você veio falar de LoL, mano? Velho, se vocês jogarem Paragon, é a mesma coisa, praticamente o mesmo jogo, e eu pelo menos achei a cara de LoL. Eu nunca fui de jogar muito, muito LoL, não, mas eu já assisti várias partidas, já joguei algumas vezes também, e é a cara do LoL, mano, não tem nem como explicar. Bom, galera, é o seguinte, o legal da selva é que antes da gente entrar nela, a gente percebe que tem uma sombra transparente, digamos que temporariamente deixa o jogador invisível, mano. Enquanto eles estiverem do lado de dentro dessa sombra, ninguém vê eles, entendeu? Pô, Sperlandelli, mas aí fica foda, né, mano? Como é que eu vou ver o cara lá dentro? Galera, deixa eu explicar mais, deixa eu ser mais literal pra vocês. O que eu tô querendo dizer aqui é que você não vai ver ele estando do lado de fora. Você só vai conseguir ver o seu inimigo se você entrar e atravessar essa sombra, entendeu? Lembra daquelas moitinhas no LoL, mano? Tipo, a gente só consegue ver o inimigo se a gente entrar na moitinha e ver ele lá dentro. A não ser que a gente jogue uma sentinela também pra revelar que ele tá escondido lá. É a mesma parada. Galera, é o seguinte, no Paragon, ele é dividido por 10 jogadores, né, 5 em cada equipe, claro. Cada jogador assume o controle de um herói à sua escolha. Cada herói tem seu próprio ataque básico e possui um conjunto de 4 habilidades. Diferentes heróis, eles têm diferentes habilidades e armas. Por exemplo, esse personagem aqui eu tô, é o Kalari, que é um herói de ataque, digamos, algo mais ofensivo, tá ligado? Ele tem a capacidade de atacar inimigos com mais facilidade e oferece um dano muito grande. Enquanto que o Muriel, que é um outro herói também, ele é defensivo, pode ajudar aí os aliados do time também com escudo. Ambas as equipes, eles têm as Ace Class, ou digamos Minions, mano, que esses mesmos Ace Class marcham lentamente em direção à base dos oponentes, né, e apoia a gente a derrubar torre, atacar inibidores e coisas do tipo. Quando os jogadores matam um herói inimigo ou destroem uma torre inimiga, eles ganham experiência e pontos de cartão, né. Antes que um jogo esteja prestes a começar, os jogadores podem utilizar um baralho também, que permite os jogadores usarem esses pontos de cartão pra comprar atualização, como reforço de força e artefato de fortalecimento pra seu herói ou personalizar de uma forma que você queira. Inclusive eu até adquiri um reforço, digamos, de 24 horas, que custa, se eu não me engano, 100 gold do jogo. 100 gold do jogo, não real, beleza? Bom, galera, os heróis e os cartões são divididos em 5 diferentes afinidades. Cada herói tem 2 afinidades e pode usar as cartas que combinam, digamos, com a sua afinidade junto com o cartão universal. Esses cartões podem ser comprados por pontos de reputação, né, que são obtidos através da realização de uma partida, né, Ou a gente também pode usar a moeda do mundo real pra aumentar os pontos de reputação e os pontos de experiência do nosso, digamos, usuário. De acordo com a Epic Games, galera, o jogo não é pay to win, né, como resultado os jogadores só podem comprar itens cosméticos como moeda do mundo real, né, e o jogo também apresenta um sistema de replay que permite aos jogadores observar o jogo como espectador. Inclusive, galera, esse negócio de pay to win, mano, eu achei muito bom, porque, tipo, não tem como você entrar no jogo e o cara tá, tipo, humilhantemente avançado na sua frente, entendeu? É, vamos lá, que pega um playboyzinho lá, o cara investe 5 mil no jogo e fica humilhantemente acima de vocês, é muito bom, achei da hora pra caramba. Vamos voltar na base aqui, galera, seguinte, uma coisa que eu achei diferente nesse jogo, que eu tô me acostumando devagar ainda, é a questão das cartas, mano, habilidade, essas coisas, tá ligado? É, eu tô me acostumando aos poucos, mas eu tô, tipo, tipo assim, ó, eu tô com o Kalara agora, e eu jogo com o Kuang também, que é um personagem de ataque também, né, Digamos que seja um ADC, eu tô aprendendo um pouco, é, sobre a questão de equipar a carta, é, pra qual personagem a carta é certa, tá ligado? Pra ele, qual faz mais efeito pra ele, opa, a gente vai aqui, ó, ó, vocês estão percebendo, a gente tá invadindo aqui, aliás, ruxando em cima da torre, E o nosso objetivo, como eu tenho falado, é derrubar essa torre, vamos dar umas, dar uns hits aqui nela, preciso de ajuda, dá pra gente conversar aqui, Como eu tô jogando, tipo, não tô jogando em par de fechada, então dá pra mim, tipo, me comunicar com os botões aqui do controle. Mano, esse maluco, ele é muito doidão, velho, ele é muito doidão, ele é muito louco, velho. Ele ruxa pra cima, não tá nem aí, mano. É, galera, com o decorrer do tempo, quando a gente derruba, digamos, uma torre inimiga, ou um inibidor lá na frente, mano, Os nossos minions, eles ficam mais fortes, tá ligado? Aí os minions da gente começam, olha, olha o tanto que esse cara é louco, mano, ele vem pra cima, tipo, low life e terroristão mesmo. Vamos ver se a gente consegue acertar ele aqui. Ah, beleza. Pelo menos deu kill pra mim, o último hit foi meu. Como eu tava falando pra vocês, galera, o que tá me deixando mais, assim, digamos, um pouco perdido nesse jogo é a questão das cartas, mano. Mas eu tô jogando, tô aprendendo cada vez mais. Tem questão de runas também nesse jogo. Vou tentar matar isso aqui, porque tá bem furgadinho. Tem questão de runa nesse jogo também, eu tô aprendendo também devagar, entendeu? Então eu acredito que eu vou tá, digamos, mais experiente um pouco com o decorrer de algumas horas jogadas. Vamos lá. Ah, jovem, terrorista, mano, ele é muito loucão, velho. Nossa, eu não tô caute. Como vocês podem perceber aí, tem algumas opções no canto direito inferior aqui, que é o quadrado, triângulo, bolinha, R2 e R1. Vocês estão percebendo. Cada casinha dessa aqui, ó lá, ó. Vocês viram que eu upei, aí liberou. O triângulo é como se fosse a ult no jogo, beleza, galera? O triângulo é, digamos, como se fosse o ataque mais forte. Tanto é que ele precisa de mais mana. Aliás, mais mana não, mais... Como que eu falo? Não é mais gold, mano. Ele precisa de mais experiência do jogador. Ele come mais experiência. Vamos supor... Pô, eu vou subir de level então, mas, Fernandela, eu já vou... Vixe, eu já vou equipar meu triângulo, hein, mano. Pra mim já sair picotando. Não, não tem como, porque a gente começa com pouca experiência. Aí essa experiência é uma... Essa bolinha aí do lado direito da vida aí, da mana, azul, que tá 5 agora. Aí sim, a gente pode equipar a ult. Vamos avançar aqui e esperar um cadinho encher. Eu gosto muito de ir pelo lado esquerdo, mano, porque... Sei lá, parece que tem mais inimigo ruim do lado esquerdo. Eu dou sorte nisso aqui, porque eu não sou... Mano, eu não sou muito bom nesses... Vixe, olha o maluco, velho. Nossa, soltei minha ult, vocês viram, né? Arrancou pra caralho dele. Nossa, beleza. Tipo, eu não sou... Eu nunca joguei tanto, mano. Tipo, MOBA, tá ligado? LOL, World Warcraft, essas coisas. Nunca fui jogar tanto assim. Não que eu não goste. Eu acho legal, mas tipo... Eu prefiro outros tipos de jogos, sabe? Eu gosto de uma coisa que tem história. Entendeu? Uma coisa mais dinâmica. Mas eu tô achando muito, muito da hora. De verdade mesmo, eu tô achando da hora pra caramba Paragon. Inclusive, eu vou tá deixando a minha ID do PS4, né? Aqui na descrição. E todos os vídeos meus agora, eu vou deixar o meu usuário do Xbox e a minha... Aliás, a minha... Gamer Tag, né? Do Xbox. E a minha... ID do PS4. Vixe, eu tô aqui atacando que tu deve... Perdido aqui, mano. Eles tão ruxando pra cima, velho. Vaza, jovem. Tão muito terrorista, mano. Vixe, o cara... Ui, não ficou muito agora, velho. Cair fora aqui, porque senão eu tô lascado. Da hora, o coração tipo começa a bater mais forte quando você tá low life. Bem da hora. No lado esquerdo, superior ali, mostra quantos personagens, né? Eu já matei, quantas mortes, quantas torres eu derrubei, quantas assistências. Aí se você apertar L1 também, igual eu tô apertando, tá aparecendo os botão. A gente pode pedir socorro, né? Pode pedir ajuda, suporte, alguma coisa. Pra que a gente possa... Ixi, mano. Que loucura, velho. Como que eu vou segurar essa torre? Eu vou morrer, velho. Vou cair fora. Não vai dar pra segurar essa torre. Esse cara... Ó, o cara rushou ali. Eu vou rushar também. Beleza. O Kong que eu falei pra vocês é esse personagem que tá comigo aqui, ó. Atacando o outro ali. Mano, ele é muito bom, cara. Eu gostei muito dele. Vou soltar ult aqui em cima. Beleza. É só dar um susto nele pra ele vazar. Essa habilidade aqui que eu tô usando dá pra ficar invisível. Isso é muito bom. Eu tô jogando... Eu joguei com três personagens. Eu gostei mais do Kong, né? E do Kalari que eu tô jogando aqui agora. Mas eu tô testando outros personagens. Tem ataque de longe, tá ligado? Mano, é muito, muito da hora. É bem diverso o game. E lembrando, galera, que ele tá, digamos que, uma versão beta ainda. Entendeu? É, o jogo tá rolando online. Várias coisas disponíveis já no jogo pra gente fazer. Mas ele tá, digamos que, uma versão beta. Beleza? Bom, a gente voltou na base aqui, esperar minha mana encher. Beleza, vamos lá. Ó, vocês viram que quando eu saio, aparece equipando o automático. Por quê? Porque aqui, eu tô com as cartas tradicionais que o jogo me dá. Entendeu? Eu não tô, digamos, com cartas equipadas através de mim mesmo. Uma coisa do meu gosto, tá ligado? Desse jeito. Quando é uma coisa mais do meu gosto, a gente aparece... Aliás, a gente na base aperta o touchpad, certo? E esse touchpad vai mostrar as cartas que você tem disponível. Pra que você possa equipar aí o seu personagem. Tem algumas outras partidas que eu fiz isso. E em breve eu vou tá trazendo pra vocês... Bixi, eu vou... Bixi, eu fiz cagada aqui, véi. A torre dele está quase indo pro sábio. Vamos derrubar aqui. Olha, o outro ali tá low life, véi. Tem sorte que esse outro aqui veio pra ajudar. Tava lascado. Não, a minha ult tá carregando ainda. Nem vai dar pra matar ele. Vamos ver se a gente alcança ele. Vem aqui, jovem. Não corre, não. Ah, eu acho que eu vou... Deixar quieto, que senão ele vai acabar arrastando eu pra mais inimigo. Opa, o outro passou aqui. Soltar ult em cima dele. Vamos ver se a gente consegue levar. É, não dá, não. Vai, vai. Vai pra cima dele, jovem. Ai, mano. Aí, pega ele. Deixa ele correr, não. Nossa, que maluco porro. É, nem dá mais também. Tenta atacar aqui, mas... Aê, jovem. Agora você vem, né, mano? Vai. Ai, não vai dar, véi. Droga. Foi pra debaixo da torre. Vamos dar uma farmada aqui. Pra gente ganhar gold. Ó, o L1 que eu falei pra vocês, que é... Eu posso, tá vendo, direcionar, tipo... Ou dar alguma sugestão pro time, né? Vixi, killing spree, véi. Tá, então como a gente pode ver do lado esquerdo ali, ó. Superior. Eu matei 7. E dei uma assistência, mano. Beleza, vamos lá. Segurei ali dois pra aprimorar ali. Eu já tenho disponibilidade de aprimorar também. Só vou dar uma farmada aqui. A gente já... Organiza essa parada. Vamos avançar aqui. Vamos passar... Ó, a sombra. Vocês viram a sombra que eu passei dentro, que eu expliquei pra vocês no começo do vídeo. Digamos que é aquela parede invisível, mano. Foi uma fumaça, tá ligado? Aquela fumaça ali, tipo, quem tá de fora não vai me ver aqui. Mas se ele entrar aqui dentro, ele me vê, obviamente. Vou tentar matar esses... Robôzinho aqui, sei lá. Esses anãozinho aqui. Pra gente pegar a habilidade. É meio difícil, mano. Tá vendo? É porque também eu comecei, tipo... Eu tô com... Bicho, eu vou ter que vazar. Eu tô com habilidade baixa ainda. Então, conforme eu vou... Aumentando minha habilidade, meu dano aumenta. Então, eu já posso vir aqui... Farmar esses bichos aí. Ó, a torre aliada destruída, mano. Ó, equipando, lâmina... Cada... Pessoal, esse negócio de carta. Cada carta tem uma habilidade, um efeito. E eu achei, assim, ó... Um pouco estranho. Apesar de eu ter falado que eu achei um pouco estranho. Eu achei legal pra caramba. Porque, tipo, você pode equipar... É... Da sua vontade, mano. Da sua maneira, entendeu? Deixar... É... Seu personagem com muito ataque, muito roubo de vida. Entendeu? Aí é você que escolhe, mano. Achei da hora. Bicho, ó o terrorista indo pra cima mesmo, velho. Ele desviou da minha ult. Deu muita sorte. Ah, mas eu vou tentar te matar, já. Não é possível, mano. Ó, que droga. O outro tá me atacando ali. Eu vou ver se eu saio fora por aqui. Beleza, ó aí. O outro... Mano, esse maluco aqui que é o terrorista. Que eu tava falando agora. Mano, olha o tanto que ele é louco. Ah, jovem. Mais uma aqui, ó. Mega Streak. Tá. Matei oito já, então. Mega Streak. Sem morrer. Galera, vou deixar o conteúdo rolar pra vocês e... Eu agradeço a todos pela colaboração. Mais uma vez de ter me acompanhado. Nesse vídeo aqui. Eu desejo que vocês tenham um 2017 repleto de grandes realizações. Mano, tudo de bom. Sempre e sempre. E não se esqueça de acessar as minhas redes sociais, galera. Curte a página lá no Facebook. Me segue no Instagram. No Twitter. Beleza? Eu agradeço muito. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Beleza, galera? Um grande abraço a todos. E tudo de bom sempre. Deixe no comentário o que vocês acharam do jogo. Se achou o jogo da hora. Se acha que esse jogo vai vingar. Se não vai virar nada. Eu, assim, particularmente achei o jogo muito legal. E eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. E com o decorrer do tempo a gente vai jogando e vai trazendo conteúdos pra vocês sobre ele. Beleza? Então é isso, galera. Grande abraço a todos. E tudo de bom sempre. SPL Games. O mundo gamer mais perto de você. O mundo gamer mais perto de você. Ano de Killing Scream. Ano de Killing Scream. Ano de Killing Scream. Ano de Killing Scream. O que é isso? 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 O que é isso?